Pessoal, eu quero... Pessoal, gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês que não deve ter esse animal dentro das lixeiras. Tá ali naquela segunda lixeira. E tá um fredor? Tá bem ali, ó. É uma raposa. De filhote. Não consegue tirar ela de dentro. Mas eu volto com mais notícias para vocês. Se eu conseguir tirar aquela raposa ali, vocês vão me deixar muito like. Deixa o like e se inscreve no canal. Se eu chegar a um milhão de likes, eu vou tirar. Hoje, eu vou tirar aquela raposa ali. Fechado? Então, tchau. Beijo, tchau.